A MÃO É GRANADA! A MÃO É GRANADA! A MÃO É GRANADA! Ah, morri! Ih, matei o cara com a granada! Se ferrou, babaca! Morri, mas também morreu! Vou soltar aqui! Caraca, não acertei o cara não? Mãe desgraçado! É, palhaço morreu, hein! A MÃO É GRANADA! Ai, trouxa! Um já foi! Aqui é mais um! A MÃO É GRANADA! A MÃO É GRANADA! Como eles vão ali? A MÃO É GRANADA! E você, safado! A MÃO É GRANADA! A MÃO É GRANADA! A MÃO É GRANADA! Granada lançada! Tirar na mãe, porra. Mais engraçado! Mioto! Entendi o perigo! Mentira, hein. Vem! UU RIIIIII! Tchau!